Olá novamente Padawans, continuando nossas vídeo-aulas sobre HIP, como comentado na aula passada, os HIPs são implementados tradicionalmente em arranjos, apesar de serem árvores binárias. Isso é feito para garantir melhor a eficiência das operações, para o propósito ao qual o HIP se destina. Mas isso só é possível, só é possível implementar o HIP em arranjos por conta das características intrínsecas do HIP, pelo fato dele ser completo e balanceado. Então uma árvore binária tradicional até poderia ser implementada em arranjos, mas não valeria a pena do ponto de vista de eficiência. Você teria espaços alocados sem necessidade, então nesse caso não valeria a pena. No caso do HIP, vale a pena a implementação como arranjo. E isso ocorre justamente porque ele é completo e balanceado. Então você percebe que os nós folhas são implementados na parte final do arranjo e a partir daí cada pai, os pais vão pegando a parte superior do arranjo até a raiz que irá ocupar a primeira posição. Então você percebe que da metade do arranjo até o fim é tudo nó folha, depois nós temos os pais daqueles folhas, os pais dos pais e assim sucessivamente. Ou seja, no caso aqui nós temos uma árvores de nível 3, mas poderia ser mais níveis, um HIP mais alto, sem problemas quanto a isso. Ainda assim seria possível implementar em arranjo. Observem, então, não há espaços, porque todo nó tem dois filhos, então você consegue pegando por posições. Bom, como a raiz é única, você percebe que a capacidade vai dobrando, para armazenar um HIP de um elemento, uma posição. de um HIP, se eu for dobrando o tamanho, de certa maneira, eu vou ter, se eu for aumentando os níveis, percebam, até aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 7, e aí eu tenho 15, você percebe que é exatamente uma potência de 2 menos 1. Então, a capacidade do HIP é dada por 2 a N, 2 a K, menos 1, porque a raiz é única. Então, vai sempre dobrando com um elemento a menos no início. E, para que serve o HIP? Para implementar a fila de prioridade e o HIP SORT. Para implementar a fila de prioridade, é muito simples, você remove a raiz, que é o elemento de maior prioridade, substituir pelo último, no caso aqui, o 4, nesse caso aqui. Ué, Joaquim, mas não substitui por um, não, substitui pelo último, porque isso vai garantir as propriedades do HIP, porque logo em seguida você vai reorganizar o HIP. Essa reorganização do HIP, geralmente é feita por um dos dois métodos a seguir. O corrigir descendo ou corrigir subindo. O corrigir descendo, você pega um elemento, e caso ele seja menor que um dos seus filhos, ele vai trocar de posição com esse filho, geralmente com o filho de maior valor. Pensando aqui novamente, estamos falando do max HIP, em que o elemento de maior valor está na raiz. Então, o corrigir descendo, geralmente é utilizado na retirada da raiz e também na construção do HIP. Nós temos um outro método, que é o corrigir subindo, que se você tem um elemento que é maior que o pai, você troca e vai repetindo o processo até chegar à raiz. Esse método geralmente é utilizado quando você vai inserir um novo elemento no HIP. Então, vamos imaginar esses elementos aqui e queremos fazer um max HIP a partir dele. Perceba, eu tenho 3, 6, 9, 12 elementos, mas a potência de 2 menos 1 mais próxima é 15, porque é 2 elevado a 4 menos 1. Então, vamos fazer um HIP com 15 posições, na realidade, mas vamos usar apenas 13. Bom, colocamos os dados no HIP e vamos ter que arrumar, vamos ter que corrigir, porque você percebe que tem um filho do 35 que é maior que ele. Tem dois filhos do 12 que são maiores que ele. Tem um filho do 71 que é maior que ele. Então, eu vou aplicar a corrigir descendo. E vamos da primeira metade até a raiz. Então, percebam, eu não preciso aplicar a corrigir descendo nos nós folhas. Eles não têm filhos. Então, eles são maiores do que o filho, porque não tem filho. Então, você não aplica a corrigir descendo. Mas, eu preciso aplicar em todo nó que tem filho. Que aí, vocês lembram, vai ser exatamente metade do arranjo. Então, nós vamos pegar metade dos elementos. Então, aqui eu tenho metade folha, metade dos elementos, não são folha. Eu vou corrigi-los. Como eu quero subir o maior elemento até a raiz, eu começo no nível mais baixo. Então, eu pego da metade inferior e vou até a raiz. Então, eu vou aplicar aqui. Depois eu vou aplicar aqui. Depois aqui. Depois aqui. Depois aqui. E depois aqui. O corrige descendo. Então, esse é um procedimento de construção de um heap a partir de um vetor. E que é feito nessa ordem. Vamos lá. Escolhemos o 71. O 71. O filho dele é menor do que ele. Já está ok. E certo. Vamos para o 9. O 9 tem dois filhos. O 10 e o 99. Os dois são maiores que ele. Nós vamos substituir pelo maior. Que é o 99. Chegou aqui. Você tem que aplicar no filho. Uma vez que você aplica, corrige descendo. Você vai continuar até chegar no nó folha. Como chegou aqui no nó folha. Interrompeu o processo. Continuando. O 14. Ele tem dois filhos. E o 29 é o maior. Nós vamos fazer a troca do 29 com o 14. E aí, reparem o que acontece no vetor. Foram trocados. Então, é folha. Encerra o processo. O 12. Tem dois filhos. O 71 e o 98. Nós vamos escolher o maior deles. Então, vai substituir com 98. Nó folha. Encerra. 38. Tem o 29 e o 99. Vamos substituir pelo 99. No 38, que trocou. Eu vou checar os filhos. 10 e 9. Já são menores. O procedimento se encerra. Não desce até o filho. Você só vai descendo enquanto encontra filhos maiores. O 35. Eu tenho como filhos 99 e 98. Vou trocar com 98. Na sequência, vai comparar com 29. Vai corrigir descendo. Agora, no filho. O filho tem elementos maiores. Vai fazer troca. E aí, no 35 aqui, são menores. Encerrou o processo. E aí, eu tenho o hip montado. Então, percebam. Bastou pegar dos nós, não folhas, até a raiz. E, aplicando em um por um, a corrige descendo. Então, percebam. Eu vou subindo no hip, aplicando a corrige descendo. Isso garante, ao término do processo, que o hip está organizado. E, é um código relativamente eficiente para esse tipo de tarefa. Bom, suponha que, daquele elemento, desse hip aqui, eu preciso tirar quatro elementos. Eu só tiro o elemento no topo. E, se eu tiro o elemento, eu tenho que reorganizar o hip. Eu troco a raiz com o último. Então, eu troco aqui a raiz 99 com o 31. E, vou aplicar a corrige descendo. Por que não pegar um filho maior aqui? Porque, você pode chegar em uma situação, né? Em que, aqui, vamos supor, aqui fosse o... Imagine que, aqui, em vez de 35, que, aqui, em vez de 71, fosse 31. Se eu subisse, simplesmente, o 98, iria subir o 31 para cá. E, a coisa poderia se desequilibrar. Então, para garantir que esteja organizado, a gente substitui com o último e aplica a corrige descendo. Apesar disso parecer não ser tão eficiência, isso garante que o hip fique íntegro. Então, tiramos só na raiz, substituímos a raiz pelo último e vamos aplicar a corrige descendo. Então, retiro o 99, trocamos com o 31. Então, você percebe até que o 99 fica aqui, já numa posição... Você vai percebendo que é como se estivesse aplicando um método de ordenação, inclusive. Tirou o 31, vai substituir... O 31 vai aplicar o corrige descendo, vai substituir com o 98. Então, ele vai descendo, né? Até chegar na posição. Nós vamos tirar quatro elementos. Tiramos agora o 98, que substitui com o 9. Então, trocamos aí com o 9, vai aplicar a corrige descendo, vai trocar com o 71, até chegar a seu final. Continuamos, retiramos o 71, e aí vai ficar no lugar dele o 78, após toda a troca. Posteriormente, tiramos o 38, que substitui lá com o 14, e vai aplicar o corrige descendo, e vai ficar a troca. Perceba que aqui, ó, vão ficando elementos que não pertencem ao heap, mas que estão ordenados. Essa é a ideia básica do heap sort. Esse heap ali a gente criou com capacidade para 12, mas nós tiramos 4. Então, temos opção de reinserir elementos. Vamos supor que a gente queira inserir o 55 e o 33. Então, nós vamos colocar na posição final e chamamos o corrigir subindo. Então, vamos inserir aqui, alterando esse valor, vamos inserir o 55. E aí, né, encontramos o pai dele, e ele vai trocando com o pai à medida que for achando elementos menores. Então, olha só, ele vai trocar com o 14, vai trocar com o 29, e depois com o 35. Enquanto tiver troca, ele continua até chegar no raiz. Vamos inserir depois o 33. O 33 vai trocar com o 10, vai trocar com o 31, e como é menor que o pai, o processo de correção é terminado. Então, o que vocês têm em mente aí? Que a retirada de elementos e a construção do heap a partir de um vetor é feita pela corrigir descendo, e a inserção de novos elementos pela corrigir subindo. É importante aqui observar que na grande maioria das aplicações, você constrói o heap a partir de um vetor, e vai só retirando. Então, boa parte das aplicações implementam apenas a corrigir descendo. Se você quiser adicionar o recurso de inserir elementos durante o uso do heap, o que pode ser útil em uma fila de prioridade para controlar, por exemplo, por exemplo, fila num banco, por exemplo, em que você tem clientes normais e clientes preferenciais, clientes idosos, então você tem toda uma questão aí de escala, de prioridades. Então, para implementar esse tipo de fila, você precisa inserir novos elementos. Aí você tem que implementar também a corrigir subindo. E aí, nosso próximo vídeo, a gente vai falar justamente sobre implementação. Aguardo vocês e que Aslan nos guie.